Você conhece todos os poderes dos executivos da associação de monstros? Tem pelo menos dois ou três deles ali que seriam necessários pelo menos um bom grupo de heróis de classe S para enfrentar. Alguns Saitama derrotou com apenas um soco e não foi explicado os seus poderes. E hoje eu trago para vocês destrinchado todos os segredos e os poderes destas feras absolutas capazes de fazer cidades inteiras simplesmente desaparecerem do mundo de One Punch Man. Quer saber tudo isso daí? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera! Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje mais um vídeo destrinchando desta vez os executivos da associação de monstros. Eu fiz um vídeo já explicando todos os poderes dos heróis de Rank S. Se você ainda não viu, vou deixar o link aqui no card. Já aviso que teremos spoilers da webcomic ainda não mostradas no mangá e muito menos no anime. Onde eu vou falar um pouco dos poderes e algumas lutas que aconteceram. Não vou dar os desfechos, mas saiba que tem spoiler. Então se prepara aí. Se você não quiser ver, tudo bem. Deixa o like, pode fechar o vídeo. Se você não se importa, segue comigo aqui e vamos entender um pouquinho mais desses monstros que podem fazer o mundo inteiro balançar. Bom, a associação de monstros no mangá foi expandida em relação ao webcomic. O material deu origem para a criação do mangá. Na webcomic temos apenas 17 membros que seriam basicamente uma oposição direta aos 17 heróis de Rank S da associação de heróis. No mangá, no entanto, eles tem cerca de 500 membros na associação. Tirando os executivos com seu nível de ameaça em nível dragão, todos os outros são pelo menos nível de ameaça demônio. Nos rankings mais altos temos personagens inéditos que não existem na webcomic, como por exemplo, Nian e o líder Orochi. Todos os executivos têm níveis de ameaça dragão. Um nível de ameaça que põe em perigo várias cidades ao mesmo tempo. Se vocês quiserem, depois eu faço um vídeo de como funciona esse tabelamento de níveis de ameaça. Vamos começar então esta lista pelo Gengivas, que é um dos executivos da associação de monstros, claro, de nível dragão de desastre. Embora ele seja um dos monstros mais fortes dentro da associação de monstros, toda a sua existência é um tanto quanto inútil dentro da história de One Punch Man. Ele nem mesmo possui uma história de fundo, não temos muito a desenvolver sobre ele. Ele é sem dúvida o executivo mais fraco de todos, mas não se engane quanto a isso. Ele ainda é forte o suficiente para dizimar cidades inteiras. Suas habilidades são muito semelhantes e parecidas com a do Deus Porco, girando principalmente em torno de sua força física brutal e comendo e digerindo seus oponentes. Gengivas consegue usar sua boca enorme para mastigar qualquer coisa, desde metal a detritos e concreto. Com muita facilidade, apesar da sua aparência bem volubosa e meio que gorducha, a Gengivas é capaz de se esgueirar e mesmo pegar de surpresa o Deus Porco, que é um herói de classe S. Com suas mandíbulas elásticas, Gengivas pode abrir a sua boca em proporções desumanamente amplas, a fim de consumir qualquer coisa grande o suficiente. Na webcomic ele foi, por exemplo, capaz de engolir o próprio Deus Porco, mas ele não morreu. Calma, tem um desfecho diferente nessa luta. Próximo executivo é o Führer Feio. Como o próprio nome diz, é um sujeito muito feio, cheio de ciúmes e ódio, a ponto de se transformar em um monstro. Ele odeia basicamente beleza. Ele tem um complexo de inferioridade por conta de sua feiura, fazendo ordear particularmente oponentes que tenham uma boa aparência. Isso foi, por exemplo, demonstrado quando ele conheceu o Máscara Doce, o nosso herói de classe A. Seus poderes vão de velocidade, reflexos e força imensas. A velocidade de Führer Feio é tão grande que ele até mesmo conseguiu surpreender o próprio Máscara Doce, que é um herói de classe A mais bem classificado dentro desse ranking, com habilidades para se tornar até mesmo um herói de classe S. Ele possui uma força imensa também, comparável ao de Tank Top Master, um herói de classe S. Führer Feio é capaz de levantar pedregulhos enormes com muita facilidade, e ele conseguiu causar danos até mesmo em Tatsumaki, embora ela estivesse enfraquecida, lógico, por algumas batalhas anteriores. Mesmo assim, é um feito e tanto. O próximo executivo da lista é o inédito na webcomic Nyan, que tem a aparência de um gato e também traz toda a arrogância desse pequeno bichano. Ele gosta de assistir outros monstros cumprirem seus desejos de vingança, e ele avidamente permite que esses monstros façam o que quiserem. Isso decorre do fato que ele se tornou um monstro basicamente para viver a vida que ele queria ter e fazer o que ele quiser. No entanto, quando o prisioneiro Puri Puri começou a evoluir e pregou seus conceitos de amor para Nyan, ele começou a se sentir desconfortável com a sensação, se lembrando do amor imposto a ele por seu antigo mestre. Isto parece indicar que talvez Nyan tenha uma fraqueza mental contra oponentes que demonstram amor abertamente. Nyan é inicialmente um gato comum cujo dono, por várias vezes, impunha o seu amor indesejado a ele através de beijos e abraços. E o gato mais tarde se tornou um monstro em algum momento de sua vida, deixando o seu antigo dono para trás e tornou-se então membro da associação de monstros. Ele utiliza as suas garras muito afiadas para atacar e pode facilmente ferir heróis de classe S. Nyan foi capaz de rasgar facilmente a pele do prisioneiro Puri Puri com o seu ataque de retribuição felina. Outro exemplo bem interessante de sua força aparece quando, por exemplo, ele utiliza toda a sua agilidade, sendo capaz de pegar e quebrar a faca do herói Poison utilizando apenas as suas pálpebras dos olhos. Nyan pode facilmente passar por qualquer rachadura com mais de 3 milímetros de largura. É obviamente uma alusão ao que os gatos reais podem fazer quando passam por qualquer fresta. Ele tem uma velocidade extremamente grande e imensa, sendo capaz até mesmo de superar a velocidade do próprio prisioneiro Puri Puri enquanto navegavam e nadavam pelas paredes. Ele também desviou sem esforços de uma das balas do atirador de um tiro. Ele pode se mover tão rapidamente que derrotou vários heróis de nível inferior ao mesmo tempo, parecendo simplesmente que ele havia passado por eles, impossibilitando de se ver qualquer ataque. O próximo executivo da lista é o nosso mendigo imperador. Antes de se tornar a super força da associação de monstros, ele era um trabalhador comum e amável, que vivia uma vida simples e estava ansioso para começar no seu novo emprego. Mas acabou usado em um bode expiatório dentro de seu antigo trabalho por seu antigo chefe e acabou demitido, indo viver nas ruas após isso. Depois de ganhar esta nova perspectiva sobre a natureza do mundo e do ser humano, o mendigo sofre uma crise existencial percebendo o quão desviante a sua espécie se tornara neste ponto e o quanto desequilibrava o relacionamento dos humanos com a mãe terra e com a natureza. Foi quando ele conheceu Deus e ganhou seus novos poderes encontrando um novo propósito para sua existência. Ele desenvolveu uma espécie de complexo de messias, acreditando que o seu dever agora era exterminar toda a humanidade, a fim de salvar o planeta e trazer o equilíbrio para a natureza. O imperador mendigo é um ser extremamente poderoso, mesmo que ele seja decentemente rápido e possui um poder extremamente destrutivo, o mendigo imperador tem um pequeno problema no seu estilo de luta. Ele não é adequado para combates de curta distância, já que ele tem um poder absurdo, mas o seu corpo continua o de uma pessoa comum. Mesmo assim, não se engane, o imperador mendigo é capaz de convocar esferas de energias que são capazes de grande destruição massiva. Essas esferas explodem com o contato e ele também é capaz de usar esta energia, a forma de explodi-la na ponta de seus dedos. Essas esferas podem ser usadas de forma defensiva, como por exemplo, para destruir e barrar projéteis. As esferas são comparadas a pequenos sóis em miniatura. Poderoso o suficiente não apenas para fazer com que o herói de classe S, Zumbi Man, admitisse a força superior do imperador mendigo, mas também dando um trabalho enorme para outro herói de classe S, Silver Fang. O próximo executivo é Gol Ketsu, que foi um lutador de artes marciais e foi o vencedor do primeiro torneio Super Fight, 11 anos antes dos eventos atuais da série. Mais tarde ele acabou desafiado pelo rei dos monstros, Orochi, em uma luta um contra um, na qual ele foi completamente derrotado e acabou sendo levado para o covil da associação dos monstros ainda vivo. Para o público, Gol Ketsu estava morto e desapareceu. Sua mente foi quebrada sob tortura e pela derrota e acabou sendo oferecido para ele se tornar um monstro com as novas células monstros criadas por Gyoro Gyoro e Orochi. Sem esforço nenhum, Gol Ketsu derrotou nosso herói de classe S, Genus, dois heróis de classe A, Snake e Light Max, o cinco vezes campeão da Super Fight, Suhyu não se mostrou forte o suficiente para encarar ele e mesmo Bakuzan foi facilmente derrotado após se transformar em uma ameaça de nível dragão. Um soco aparentemente casual dele é capaz de enviar ondas de choque que abrem um enorme buraco no estádio da Super Fight. Gol Ketsu conseguiu derrotar Genus com apenas um golpe e possui uma defesa incrível, uma velocidade absurda. Genus chegou a afirmar que a força de Gol Ketsu estava em outra dimensão excedendo todos os monstros que ele já havia encontrado incluindo potências aí como o Carnage, Kabuto e o próprio Pluton. E mesmo Saitama ficaria muito impressionado com a força demonstrada por Gol Ketsu. Genus ainda afirmou que encarar Gol Ketsu o lembrou um pouco de encarar o próprio Saitama. Chegamos então no Executivo Hover, seu papel principal é proteger a associação dos monstros. Ele é literalmente o cão de guarda do lugar. Hover se comporta como um cachorro, um cão de guarda diligente e muito leal ao Orochi Gyoru Gyoru. Ele rastreou o Garou instantaneamente depois que o caçador de heróis ajudou Tareu a escapar do lugar. Hover é possivelmente um dos seres misteriosos no nível dragão mais poderosos até o momento na série. Hover por exemplo é capaz de disparar explosões e energias destrutivas em rápida sucessão de sua boca. Uma verdadeira metralhadora de energia. Estas explosões de energia são poderosas o suficiente para incinerar pedras, rochas e o que estiver no caminho. Blocos da cidade foram destruídos e vários andares da sede da associação de monstros também foram dizimadas com muita facilidade. Ele conseguiu ferir gravemente o próprio Garou e matar dois seres de nível demoníaco em apenas um tiro. As explosões de energia de Hover também podem causar ondas e abalos sísmicos de choque fortes o suficiente para agitar toda a área circundante da cidade Z. Saitama até pensou que fosse um terremoto quando o Hover utilizou o seu poder. O próximo executivo é a água natural maligna. Que é um ser, uma enorme massa de água com um pequeno par de olhos flutuando por dentro. E vários peixes assassinos também permeiam seu corpo. Ele pode mudar de forma livremente. O que significa que é amorfo. Ele não tem um verdadeiro estado de ser e estar. O tamanho dos seus olhos aumenta a medida que ele consome mais água. A água natural do mal obtém mais e mais poder se ele consumir mais água. Por não ter consciência real, a água natural maligna é muito difícil de se lidar. Até mesmo o líder da associação, Gyoro Gyoro, teve problemas com esse monstro. Tanto que ele teve que ser trancado e contido dentro de um cofre. É considerado o membro mais misterioso de toda associação monstro. A água natural maligna não possui cérebro e age completamente por instinto. Ela reage geralmente às emoções das pessoas que estão ao seu redor. O corpo da água maligna, por ser feito inteiramente de água, não possui órgãos internos vulneráveis ou pontos fracos para se atingir. Tornando ele quase impossível de se causar dano. Um ser muito forte. Além de ser capaz de disparar jatos devastadores de alta velocidade de água em apenas um instante. Estes jatos de águas são significativamente mais rápidos do que próprias balas. E possuem um poder tão destrutivo quanto esses projéteis. Foram necessários vários heróis de classe S para conseguir enfrentar esta ameaça. E ela consegue causar danos severos e muito consideráveis em vários deles. O próximo executivo é a Centopeia Anciã. De acordo com o Gyoro Gyoro, existem apenas 4 heróis da associação dos heróis que eram capazes de derrotar a Centopeia. Tatsumaki, Metal Knight, King e o próprio Blast. Fanks Man compara a Centopeia Anciã a desastres catastróficos naturais. Devido ao seu enorme tamanho massivo, a Centopeia possui grande força. Porque ela pode simplesmente nivelar uma cidade inteira apenas passando por cima dela. O seu corpo enorme é protegido por uma carapaça extremamente poderosa. Que torna aí a sua principal forma de defesa. Mesmo Metal Knight não conseguiu causar nenhum arranhão com seus mísseis quando atirou em sua carapaça. Toda vez que ela solta uma concha externa, a Centopeia Anciã cresce e fica maior e mais forte do que era antes. Além disso, a Centopeia Anciã é capaz de se regenerar em uma quantidade significativa rápida de tempo. Renovando dentes, olhos e até mesmo se recuperando de todo o seu interior que foi completamente incinerado em um ataque combinado dos heróis classe S. O próximo é o Esperma Negro. Sim, considerado para quem não sabe, o membro mais poderoso de toda a associação dos monstros. Os próprios criadores da série, Wan e Murata, disseram que com todo o seu poder, eles não saberiam dizer o resultado. Deu embate em uma luta entre Orochi e o Esperma Negro. Mas ele possui uma transformação final que tem um poder absurdo e por isso eles disseram isso. O Esperma Negro é rápido o suficiente para evitar cortes casuais do Samurai Atômico. Ao contrário, por exemplo, de sua aparência que acaba enganando, o Esperma Negro tem grande força e é capaz de danificar seriamente com apenas um golpe o próprio Samurai Atômico. Um dos heróis mais fortes da associação. Ele também pode aumentar o seu tamanho e manipular a forma como o seu corpo se comporta. Se ele sofrer um dano muito forte, em vez de ser morto por conta deste golpe, acaba resultando dele se dividir e criar uma outra cópia de si mesmo. Se ele não tiver estoque suficiente de células, ele pode fazer isso infinitamente. Suas células podem ser repostas se ele ingerir proteína e ele pode combinar permanentemente as suas células também em um único ser para formar uma versão mais poderosa de si mesmo. Quanto mais células ele se dividir e depois combinar, mais forte e mais arrogante será a sua versão criada. Se ele combinar mais de 10 trilhões de células de si mesmo, ele desperta o seu poder total, se transformando no Esperma Dourado. Isso mesmo, um Saiyajin. Ele pode aumentar enormemente todos os seus poderes a alturas incríveis, colocando seus poderes bem próximos ali ao de Tatsumaki. E mesmo de Garou em sua forma desperta, algo que nenhum dos outros heróis da classe S poderia nem sequer chegar perto. Máscara Doce chegou ao ponto de comentar que o Esperma Dourado estava além da compreensão dos heróis e além de suas habilidades. E que mesmo todos os heróis de classe S se unindo ainda seria uma luta muito difícil. Em sua forma dourada, ele é capaz de penetrar parcialmente e atravessar a barreira de Tatsumaki, além de causar grande dano destrutivo nas rochas ao redor em sua batalha, quando tenta confrontar o Garou desperto. Próximo executivo, Gyoro Gyoro, o conselheiro mais próximo do grande Orochi. Ele é um dos principais antagonistas da saga dos monstros. Gyoro Gyoro experimentou inúmeras maneiras diferentes de conseguir quebrar o limitador que impediu o crescimento de monstros. E de todos os seus métodos e experimentos testados, ele chegou ao ponto de descobrir que enviar à beira da morte repetidamente qualquer ser se torna mais eficaz para quebrar o seu limitador. Seu maior avanço aconteceu quando ele conheceu um humano que viria a se tornar o próprio Orochi. Gyoro Gyoro, na verdade, é o disfarce para a verdadeira líder da associação de monstros, chamada Psykos. Psykos é um ser extremamente poderoso. Ela é uma esper, assim como Tatsumaki, mas não tem muita habilidade. Garou chegou a comentar que ela, por exemplo, não poderia executar mais de uma ação ao mesmo tempo que utiliza a sua telecinesia. Embora não seja tão poderosa quanto Tatsumaki, é mostrado que Psykos possui outros poderes que são bem preocupantes para a associação dos heróis. Ela pode enviar sinais psíquicos para seus colegas de grandes distâncias, além de conseguir controlar remotamente fantoches de carnes a várias centenas de metros. Mas o seu maior poder é a clara evidência. Psykos tem a capacidade de ver o futuro. Apesar de não poder utilizar isso durante as batalhas, é um poder incrível. E um dos fatores que a levaram à criação da associação dos monstros. E para fechar, o Rei Monstro, também chamado de Lord Orochi. Durante a sua luta com Garou foi revelado que o seu corpo é realmente composto por uma multidão enorme de pequenos dragões. São muito semelhantes ali a serpentes. Orochi é um indivíduo muito impiedoso e poderoso. O seu poder é imenso e suficiente para fazer subordinar centenas de outros monstros, mesmo de níveis dragão. Garou acaba subestimando a sua inteligência, acreditando que Orochi era um monstro irracional e acabou se enganando. Na realidade, ele é descrito como um gênio da luta. Porque ele conseguiu aprender instantaneamente qualquer movimento que foi utilizado por seus oponentes. Ele chegou ao ponto de copiar facilmente todos os movimentos de Garou de forma muito fácil. Ele também é um dos poucos personagens da série que reconheceu a imensa força de Saitama e não o ignorou ou fugiu com base na sua aparência antes de lutar com ele, contudo. O outro ser que fez isso foi apenas Lord Boros. Orochi costumava ser um homem comum que acabou virando as costas para sua humanidade. Não se sabe muito a história de fundo dele, mas Gouketsu afirmou que Orochi é o monstro mais forte de toda a terra. Até mesmo o Dr. Bofoy que controla o Metal Knight mostrou sinais de medo ao descrever Orochi ao Imperador Criança. Gyoro Gyoro se diz incapaz de avaliar o real poder de Orochi, chamando ele de verdadeiro monstro. A principal e mais apavorante habilidade de Orochi é mudar a forma de seu corpo à vontade. Ele pode mudar a sua aparência revelando a sua forma final desperta, mudando de um ser que é inicialmente humanoide para literalmente um ninho de dragões monstruosos. Orochi está implícito em ter a capacidade de gerar as células monstros com o seu corpo. Então por ser a fonte das células monstros, Orochi pode criar quantos seres misteriosos ele quiser. Ele possui manipulação de fogo, ele pode expelir fogo de sua boca e de todos os seus dragões que compõem esse seu corpo. A intensidade de suas chamas, por exemplo, forçou o próprio Gyoro Gyoro a criar uma barreira para se proteger. Em sua forma final, Orochi pode disparar raios de sua boca e também energia pura, uma capacidade de projetar grandes rajadas de energia. Ele é capaz de utilizar todos os seus dragões e unificá-los para criar uma explosão de energia com um único feixe de forma monstruosa. Essas explosões de energias são fortes o suficiente para abalar uma cidade inteira, destruindo muitos edifícios e elevando até mesmo o terreno do local várias centenas de metros no ar. Orochi ainda não foi de todo explorado e eu espero que ele volte no mangá. Mas basicamente esses são os poderes de todos os executivos da associação de monstros. Fiquem de olho nesses três últimos que eu citei porque eles são muito poderosos. O esperma dourado, Orochi e o próprio Gyoro Gyoro que utiliza ali um disfarce e na verdade se chama Psychos. Psychos, tá bom? Então galera, eu acho que é isso. Se vocês curtiram, manda um like, compartilha com seus amigos. Muito obrigado por terem assistido. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Valeu e fui!